Pessoal é o seguinte, tô aqui no Carra Park Multiplayer mano, olha só, tô aqui com o carro novo véi, o Civic Honda se eu não me engano véi Esse carro aqui mano, eu acho que ele foi adicionado no jogo pra ele, mano, ser um dos carros que anda lá na pista de off-road Então o que é que eu vou fazer mano, eu vou tentar montar esse carro pra off-road véi De motor ele já tá totalmente full, de roda também já tá off-road E mano, agora vamos deixar esse carro naquele pique de off-road, então é isso aí Mano é o seguinte, se liga como ficou meu Honda Civic véi, olha só, olha só, olha só Mano, achei que ficou até pesado o jogo com esse carro, se liga mano Plotei aí ó, coloquei tudo que eu poderia colocar véi Ah droga, o aerofólio, se liga, o aerofólio dele é pago mano, por isso que não deu pra colocar outro Mas ele já veio com esse ó, veio com esse quando eu comprei véi, então tá aí ó Coloquei aqui as plotagens ó, tudo que eu tive ideia de colocar mano Coloquei e veja como ficou mano, dê sua nota aí de 0 a 10 véi, quero ver sua nota de 0 a 10 mano É, sua nota é muito importante pra eu saber se vocês gostaram, curtiram ou não da plotagem do carro Mano, isso aqui é pra rali tá, isso aqui é pra aquela pista de off-road mano Então é isso aí, se liga no capuzão dele, se liga mano, dá pra tirar uma fotona já véi Dá pra tirar uma foto assim já mano, então é o seguinte Vamos lá pra pista de rali véi, quando chegar lá eu volto com vocês E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.